Mas eu tô fazendo, né? Eu tô ligado, não, eu sei disso, eu não tô falando que você não tá jogando. Eu tô falando assim, não precisa você estar falando nada com ninguém que não vai botar algo. Mas se eu quiser falar isso, eu achar pertinente, eu vou falar porque é o meu jogo. Mas é porque aqui é um jogo de comprometimento. Então, e aí se eu estiver me comprometendo assim, o público estiver vendo isso aí? Na minha opinião, como aqui é um jogo de julgamento, tipo assim, se você se compromete assim com as pessoas aqui dentro da casa, tipo assim, eu nunca vou votar em você, você coloca a alva porque a pessoa é sua opção de voto. Então, tipo assim, você tá levando um argumento pra pessoa, você tá indo e não prometendo uma coisa pra pessoa, você não é meu alvo. Aí depois você bota a pressão na pessoa porque a pessoa é sua opção de voto. Então a pessoa é seu alvo. Então você tá sendo contraditório nas suas palavras. É seu julgamento. Não, não é meu julgamento, é um fato que é real, tá ligado? É um fato que é uma realidade. Então, tipo assim...